Meu nome é Maria da Júlia, minha cruz, sou beneficiente do Bolsa Família, moro na aldeia Encontro das Águas, tenho nove filhos, dois netos e na minha casa por todos são 16 pessoas, incluindo a minha irmã, e meu cunhado e meus quatro sobrinhos, que um dos meus filhos faleceu ainda na barriga. E eu acho que o Bolsa Família ajuda muito pra mim e meu esposo que não trabalha, que agora trabalha, ganha um salário, mas mesmo assim, pra dizer, seis pessoas em casa é pouco, né? E eu ganho 618 do Bolsa Família e outra coisa do Crais, né? Porque o Crais é muito presente com a gente, tem muitos trabalhos bons que ele apresenta pra nós, né? Tipo a aula de capoeira, a tesão, de violão, né? De violão, né? Outros benefícios, né? Então, é muito bom o trabalho do Crais, ele sempre tá presente com a gente, quando a gente não vem aqui, eles vão lá, né? Então, esse trabalho é excelente pra gente, né? Incluindo o povo do, como é que fala, assistente social, né? É muito bom também, tá presente na aldeia, né? Então, é isso que eu tenho pra falar.